Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Você já disse que me quer Pra toda vida eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade Que a razão do seu viver sou eu Está tudo bem, eu acredito Eu não tô duvidando disso Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou na minha vida E você tá me ajudando a superar Eu não quero ser um mal na sua vida Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Nosso caso vai eternizar Você já disse que me quer Pra toda vida eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade Que a razão do seu viver sou eu Está tudo bem, eu acredito Eu não tô duvidando disso Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou na minha vida E você tá me ajudando a superar Eu não quero ser um mal na sua vida Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você